Novo Eden e nos ajudem a queimar tudo. Estamos prestes a conseguir uma coisa legal. Depois que isso acabar, a gente vai tentar alterar a dominação. Levantem suas bundas e venham até o Complexo do Culto para a gente preparar as portas. As gêmeas já atacaram os ADNs. Elas estão... ... Não, não! Mas lembro... Um posto sagrado nem é sagrado 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 Um posto sancar Cara, se esses bichos só enchem meu saco Tá, essas aqui é tudo nível 1, beleza. Cara, não tem local alto aqui, só tem que acabar primeiro que é ali, é só não achar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E mais esses dois. Mais um ali. E foi. E mais um ali. Nunca. Seus dois. Esqueciam o som. Os dois. E mais um ali. E mais uns ali. O item queria... O... Seu chefe, né? Os adonantes, então, quer dizer... O item de outro... Pra ser o chefe, ele teve... Ele faz... Ele fez... Se mostrou capaz de fazer qualquer tipo de acordo, né? Com... Como é que tá escrito aqui? Com todo mundo... Perno da máquina já tá não A máquina já tá não é essa aqui Cara, como tem muita coisa aqui que... Que mudou... Gente, é meio complicado a gente descobrir o que que é... O que que é o que era... Alguns lugares... Isso... É um... Isso... O... Eu não vou ficar lendo, porque... Vamos dizer que, ah, não é problema nosso, não, não é isso. Mas eu não vou ficar lendo aqui. Ah, infelizmente esse recado não serviu muito pra eles, né, porque vai atirar antes deles, antes deles pensarem, né. E agora, valeu. Que tem uma chave aqui por perto, não tem nenhuma. Ah, não, a máquina já tá não essa aqui. E aí, escoteiros, continuem com a festa, mas não se esqueçam, chegamos onde estamos espreendendo tudo o que pudemos de todos os lugares que nós tomamos. Então, espremam, seus vagabundos, espremam. Ah, é meio que... Tá faltando as torres de vigia pra eu subir e pegar. É, passou. Já era. Isso aí. Vamos pro próximo local? Cara, eu vou... Vou marcar você aqui. Vou seguir pra você ali. É, eu quero tá... A... A... A capela da... Beleza. É, eu quero... Eu quero ter o suficiente pra... Eu preciso... Eu quero ter aquele armamento elite. Então, eu tenho que terminar de varrer essa galera toda aqui. Certo? Pra gente poder... ... ... ... Carma, tu é burro pra cacete, hein? Oh, mataram o cara! Vamos lá! 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 E deixei todo mundo ficar. 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 O que é que é que é o inimigo? Passa a área aqui Se vocês gostaram, dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima Mais vídeo Valeu